Dá uma mexida aqui nas minhas redes sociais, cê tá ligado, né? E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês, hein? Você gostou deste boné? É o primeiro link na descrição do vídeo, caso você queira. Cara, assim, vou lhe contar, vou lhe dizer, antes de qualquer coisa, já deixa o like, mas estou pensando, refletindo. Esses dias, cara, eu tava ali no supermercado, eu fui comprar um, um, uma cuscuizeira. Eu gosto de comer cuscuz, mas porque eu gosto mesmo, eu que gosto, porque o povo pensa que é obrigado, né? Porra, Piauiense, hein, cara, comendo de cuscuz, hehehe, come cuscuz, né? É, só cuscuz, só tem cuscuz lá. Cuscuz de manhã, cuscuz meio-dia, cuscuz de noite, estou assistindo filmes de madrugada, cuscuz, cuscuz com recheio de cuscuz, cuscuz com salada de cuscuz, ao molho de cuscuz. Eu nasci quando eu era pequeno, era mão madeira de cuscuz. Não é isso que o povo pensa? Não, a gente come tudo, mas eu como cuscuz porque eu gosto. Aí eu já fiquei puto, porque eu tenho raiva quando eu chego num lugar que tem 30 caixas e está funcionando um. A fila que não parecia uma fila de supermercado, parece que era pra merenda. Pensei que quando eu chegasse no final dela, a mulher ia me dar um punhado de macarrão com salsicha. E como se não bastasse, a mulher que está no caixa, ela também está puta, que não tem ninguém trabalhando, só tem ela. Então ela fica... E o menino que estava na fila querendo um salgadinho, mano, aí um salgadinho... Eu ficava com raiva porque ele não falava salgadinho, ele falava saguadinho. É, o saguadinho! Meu Deus! E a fila demorando, e o menino saguadinho, saguadinho. A fila andava um pouquinho, o menino saguadinho, saguadinho. Um saguadinho... Um saguadinho... E rolava, a fila andava, e o meu Deus, saguadinho na minha cabeça, saguadinho. Começou a rodar, saguadinho, saguadinho, saguadinho. Eu vou estar dizendo, você vai dar o saguadinho ou não vai para essa criança? Pelo menos, tira logo as esperanças, porque ninguém está aguentando mais. E a mulher que estava lá na fila, fez uma compra de 300 reais a feira. E a mulher só tinha 250. Ah, não, tem que tirar o negócio. Lá vai a caixa, com a maior preguiça do mundo. Cancelamento! Porque tem que avisar a outra pessoa, porque é outra pessoa que tem o cartão. Porque o cartão fica com outra pessoa, não sei porquê. Aí a pessoa vende patins. A pessoa que está com o cartão sempre está na outra ponta do supermercado. Aí vende patins. Meu Deus, vem vindo de moto, bota uma rampa, ela pula as prateleiras, cai lá no caixa. A gente tem que esperar. Não, o cartão tem que ficar com outra pessoa. Para quê, minha gente? Deixa aqui já, vocês cancelam sempre. Deixa o cartão com vocês. Não, mas é para ter um controle. Eu digo que você é descontrolada. E o menino... Saguadinho! Ô menino, para perturbar, minha gente, pelo amor de Deus. Tenho certeza que ele me encrescer e virar um pastor. Tudo que ele pedir a Deus, Deus vai dar. Ele vai pedir uma geladeira de manhã, de tarde, chega a geladeira em casa. Porque ninguém aguenta esse cara perturbando, cara. Saguadinho! Saguadinho! Lá eu vi a mulher, chegou, pela hora da morte, a pessoa quando vem, parece que vem assim. Passou o cartão, cancelou a compra e foi-se embora. Porque ela é assim, a mulher que faz o cancelamento, ela faz o cancelamento e vai embora. De patins. Começou empacotar o negócio da mulher e eu prestando atenção e eu com agonia. Porque eu tenho uma agonia de jeito que não sabe qual sacola coloca as coisas. O menino que empacotava pela hora da morte, só... Puto com a vida dele. E eu vi ele pegando uma esponja, sabe? Esponja de lavar louça. Botando na sacola verde e pegou sabão e pó e colocou na sacola branca. Burro! Porque todo mundo sabe que a ponta da caixa do sabão e pó fura a sacola branca. Na verdade, essa é a função da sacola branca. É rasgar e fazer você passar raiva. A verde é que é a forte, que resiste a tudo. Você pode botar refrigerante, você pode botar sabão e pó, você pode botar tudo. Ela resiste ao peso de tudo, resiste ao tempo, mata a tartaruga engasgada no mar. E não acabava a fila e o menino gritando... Saguadinho! Nem voz tinha criança mais. Ela tava com dor, ela tava pra dizer... Gente, vamos fazer uma vaquinha pra dar um saguadinho pra essa criança. Só queria ir pra casa, cara. Na minha cabeça eu só pensava, meu Deus, só queria tomar um café da manhã. Comecei a imaginar aquela cena do café da manhã. Um cuscuz bem quentinho. A margarina boa por cima. E o cuscuz tinha que tá bem quentinho, saindo fumaça. Porque cuscuz só peste quentinho. Porque quando fica duro, a armaria não tem quem coma. E a margarinazinha derretendo por cima. E tudo que eu tinha era fila, raiva e o menino gritando... Saguadinho! É, mãe, só um saguadinho! Até que chegou a minha vez, eu comi a cuscuzerinha. Peguei meu cartão, começou aquela conversa de quem tá transando pela primeira vez. Pode botar? Como é que é? Eu boto, você bota, eu... Pode... Como é? Se você quiser botar, eu posso botar dentro. Eu viro pra cá e boto dentro? Como é? Eu posso... Com você ou é comigo? Eu que boto ou você que... É disso, pode botar. Aí eu botei... Hum... Mas só a senha. Aí eu botei minha senha. E eu digo uma coisa a você. Hoje eu sou um cara, graças a Deus, tudo deu certo. Ainda tenho minhas metas, meu plano de vida a bater. Mas eu mudei a minha vida e hoje eu sou um cara que eu tenho um padrão de vida que eu adoro, que eu amo e que eu nunca quero perder. Mas não importa quanto dinheiro você tem na sua conta. Você bota o cartão, fica assim, aguardando resposta, autorizando. Com 70 pessoas atrás, botando pressão, meu amigo. O negócio demorando a autorizar, você começa a dar desculpa. Não é porque o sinal aqui dentro é... O mercado é muito metal, né? Muita... Né? Então, também... Isso aqui é normal. A galera começa a olhar. Hum... Parece que o cara não tá com essa bola toda, não. Eita! Fosse o condizinho, eu tinha, hein? Até o menino do salgadinho... Mãe, um salgadinho! Ah... Olha aí, mãe! O dinheiro, não! Ei, bebê, agora também condiz assim... Pode retirar, senhor. Vai querer sua vida? Mancho, parece que Jesus passou a mão na cabeça da gente e falou... Por que te preocupas, filhos? Mas esse estresse do dia a dia é normal, sabe por quê? Que isso faz outros momentos parecerem ser mais felizes, mais especial. Porque eu cheguei mesmo em casa, no outro dia eu fiz um café da manhã muito toque. Meu cuscuz, minha margarinazinha por cima. Fala aí, margarina, você já assistiu o episódio da Vida Mais Qualy, que eu participei? Eu fui pra casa Qualy, conheci o Casalberto, a Raquel, a Marina, foi muito legal. Então assiste lá, que é o primeiro link na descrição desse vídeo. Pode comentar lá, clicar em gostei e se inscrever pra você conhecer os outros convidados que vão pra casa. E clica em gostei nesse vídeo se você gostou. Porque quem não clicar em gostei nesse vídeo aqui, vai aparecer o menino do lado gritando assim... Então, clica em gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, é nóis! E agora, eu vou te ver e que eu... que tu que plagues de l'équipe de Kuchukutu